Música 16 criminosos foram presos na linha vermelha na ilha do governador durante um cerco tático realizado por policiais do BPVE e do RECOM 2 fuzis, 3 granadas, 5 rádios transmissores, 10 carregadores de fuzil e 10 carregadores de pistola foram apreendidos O policiamento foi reforçado nas imediações do Jacarezinho após confronto entre policiais e traficantes na manhã de hoje Desde o dia 20 de janeiro, a região é ocupada pelo projeto Cidade Integrada Está marcado para amanhã, às 10 horas, na Orla da Barra da Tijuca, uma manifestação em razão da morte brutal de Moise Mugenie Hoje, a ONG Rio de Paz estendeu um cartaz e deixou flores sobre o calçadão da Barra como homenagem póstuma Música 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 Música